Condições de inclusão de alunos com deficiência serão checadas em vistorias da Comissão de Educação. Dois hospitais estaduais vão ter atendimento especializado para mulheres vítimas de violência. E plenária aprova projeto para que pais participem do processo pedagógico nas escolas. O Jornal da Lerge começa agora. Os hospitais estaduais Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, e Alberto Torres, em São Gonçalo, vão ganhar atendimento especializado para as mulheres vítimas de violência. O anúncio foi feito pela superintendente da Secretaria Estadual de Saúde durante a audiência da CPI do Feminicídio. A escolha dos dois hospitais tem um motivo, o grande volume de mulheres que são violentadas nos municípios de Duque de Caxias e São Gonçalo, de acordo com o cruzamento de dados da Polícia Civil com a Secretaria de Saúde. Revelou a superintendente de Atenção Básica à Saúde que preferiu não dar entrevistas. A Secretaria Estadual de Saúde vai criar protocolo de atendimento e cadeias de custódia nos hospitais estaduais Adão Pereira Nunes e Alberto Torres para facilitar o atendimento às mulheres vítimas de violência. Esse acolhimento fará parte do Núcleo Estadual de Violência que será implementado pela Secretaria. Outra questão levantada durante a audiência foi sobre a falta de políticas públicas para o atendimento de mulheres, principalmente negras e moradoras de favelas, que muitas vezes têm seus direitos limitados. Conforme destacou, a pesquisadora da UFRJ sobre os atendimentos da extinta Casa da Mulher de Manguinhos, inaugurada em 2010. O maior percentual de mulheres atendidas eram de mulheres negras, em torno de 74% de mulheres negras. 30% dessas mulheres recebiam até um salário mínimo, isso no ano de 2014, era em torno de 720 reais o salário. 33% recebiam de um a três salários mínimos, então a gente vê quem são essas mulheres atendidas nessa instituição, mulheres negras empobrecidas. Também foi ouvida pela CPI a pesquisadora Suane Soares, que apresentou um estudo sobre lésbicas vítimas de violência. A política pública tem um modelo ideal, uma estruturação que visa atender determinada população e tem uma metodologia de aplicação. Essa metodologia e esse modelo ideal já não contemplam as lésbicas e é essa a nossa crítica. Mais do que aponta o profissional que não é qualificado, que já é também uma questão, não existe antes disso, dentro da própria política, a construção de algo realmente fundamentado que tenha a intenção de contemplar as lésbicas. A deputada Marta Rocha, presidente da CPI do Feminicídio, sugeriu que as informações do núcleo de violência da Secretaria Estadual de Saúde sejam encaminhadas à Polícia Civil. A nossa sugestão foi, a partir da implantação desse novo sistema, que é dar um atendimento diferenciado para as mulheres vítimas de violência, que esses dados da área da saúde possam ser confrontados e haja um cruzamento de dados entre os dados da área da saúde e os dados da Polícia Civil. E aí a gente vai com certeza verificar que a existência desse projeto, por certo, vai fomentar e fortalecer as mulheres no sentido de que elas notifiquem os atos de violência. Ela disse ainda que a CPI vai contribuir para a elaboração de políticas públicas voltadas para mulheres que são invisibilizadas. O que a gente quer discutir aqui não só é propor políticas públicas para enfrentar esse problema, mas enfrentar também no campo da legislação penal. E acho que a contribuição que a CPI pode dar é articular junto à Câmara dos Deputados, e hoje a gente teve um aumento de 50% do número de mulheres na política no cenário federal, é fazer essa articulação de modo que aconteça as alterações que são necessárias, que a morte da mulher lésbica seja figurada como uma agravante do feminicídio. A Comissão de Educação vai passar a fiscalizar as condições de inclusão de alunos com deficiência nas visitas às instituições de ensino. Escolas depredadas, sem estrutura para receber e incluir todos os estudantes, alunos com deficiência isolados e até proibidos de ficarem em sala de aula. Esse foi o cenário apresentado pelos pais de alunos com deficiência da Rede Estadual de Educação na audiência desta quarta-feira. Apesar da Lei Brasileira de Inclusão determinar que a educação é um direito da pessoa com deficiência, sonhos como o de Daniel, filho da Clarice, que quer ser museólogo, correm o risco de não serem realizados por falta de políticas públicas do Estado que garantam esse direito. O Daniel sonha em estudar museologia e eu acredito que o meu filho consegue. Hoje em dia a segregação da pessoa com deficiência não é mais aceitável e eles têm capacidade, como eu falei lá dentro, eu conheço os jovens que estão na universidade, conheço os jovens que estão trabalhando, jovens com autismo, com deficiência intelectual, eles têm capacidade e eles ficam subaproveitados. Não só os sonhos não são realizados, como as capacidades não são desenvolvidas. O presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB, Caio Souza, reforçou que a não inclusão dos alunos é um crime, cometido não só contra as famílias desses jovens, mas contra toda a sociedade. Quando a gente pensa na exclusão da pessoa com deficiência do ambiente escolar, desde você negar matrícula ao convite para o aluno se retirar, ou até mesmo a negativa da estrutura, por uma lei federal, a 785389, é crime. E é um crime punível de 2 a 5 anos. Então a gente tem essa questão que é uma política pública voltada para a não exclusão da pessoa com deficiência no ambiente escolar, mas que ainda assim a gente vê hoje, em vários ambientes escolares, essa negativa de matrícula. Não só a negativa de matrícula, mas a falta de estrutura, falta de capacitação. A Faculdade de Educação da UFRJ realizou uma pesquisa em que constatou que o poder público delega toda a responsabilidade de inclusão das pessoas com deficiência para as escolas e para os professores. Isso gera uma angústia nos profissionais que não tem disponibilizadas nem a estrutura e nem a formação adequada para realizar esse trabalho. Hoje a criança com deficiência, as pessoas com deficiência estão chegando na escola e nós queremos que permaneçam lá porque nós defendemos a inclusão, mas as condições não são adequadas. E começa o professor acabar se responsabilizando por essa inclusão escolar da criança sozinho. E isso não é responsabilidade só do professor. Então precisa que o Estado, e isso está na lei brasileira de inclusão, dê formação continuada para os professores. Formação continuada no sentido não só de cursos, mas também que ele tenha tempo dentro da sua dedicação do trabalho para estudar, para ler, para formar grupo de estudos, para trocar ideias, para participar de congressos. Então isso é fundamental. Outro problema que as famílias dos alunos que possuem algum tipo de deficiência enfrentam na rede estadual de educação é a falta de mediadores pedagógicos, ou seja, profissionais que auxiliem os alunos no processo de aprendizagem, principalmente porque em muitas escolas não é feita uma adaptação de conteúdos para esses estudantes. Nós, do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, que já estamos lidando com a educação especial e com a educação inclusiva, estamos pontuando a importância de ser um profissional professor, um profissional pedagogo, ou um profissional da área de psicologia que possa assumir a mediação pedagógica. Então o profissional de apoio, ele somado ao profissional da mediação pedagógica, ambos são profissionais que vão poder efetivar a inclusão. O presidente da Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini, vai enviar à Secretaria de Educação um pedido de esclarecimento sobre a infraestrutura, capacitação de profissionais dedicados à inclusão e orçamento da rede. Além disso, vai encaminhar um pedido de abertura de inquérito ao Ministério Público para que se investigue o cumprimento da lei da inclusão no Estado. A gente viu também que tem algumas lacunas legais que acabam abrindo margem para que, quando a política de inclusão é feita, não seja feita da maneira mais adequada. Por exemplo, com relação ao profissional contratado para trabalhar nesse suporte às pessoas com necessidades especiais de ensino e aprendizagem. Então a gente vai tentar também regulamentar, tanto no plano estadual de educação, que está em discussão, a sua atualização, quanto, numa legislação específica, definir esse corpo de profissionais que atuam no apoio para o desenvolvimento da educação inclusiva. Pode ser permitida a entrada de bicicletas nos vagões de trens e metrôs e nas barcas do Estado do Rio. A proposta do deputado Carlos Mink passou nesta quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça da Alerje. O projeto altera uma lei do mesmo deputado aprovada em 2015, que criou o sistema cicloviário no Estado como incentivo ao uso da bicicleta. O novo texto diz que elas podem viajar no primeiro e no último vagão dos trens e metrôs em qualquer horário. E as estações desses transportes públicos devem oferecer bicicletários aos clientes. Muitos se queixavam que não estavam conseguindo entrar com as bicicletas nos vagões e nas barcas. E esse projeto de lei garante isso ao acesso das pessoas com bicicletas em todos os horários, nos trens, barcas e metrô. Os órgãos públicos federais, estaduais e municipais podem passar a ceder as imagens das câmeras de monitoramento das vias públicas para os órgãos de segurança do Estado. A proposta da deputada Marta Rocha foi considerada constitucional pela CCJ. Com esse projeto o que a gente quer garantir? Quer garantir que não haja necessariamente que não se tenha a obrigatoriedade de pedir que diante de si, quem está fazendo o controle da imagem percebe a prática de um delito que essa imagem seja imediatamente disponibilizada à Polícia Civil e preservada também como futura prova. O que a gente quer fazer é um sentido contrário. identificou, encaminha imediatamente para a Polícia Civil. Os filmes e desenhos animados exibidos em salas de cinema do Rio podem passar a ter legendas, mesmo se forem nacionais ou dublados em português. A ideia é torná-los acessíveis para pessoas surdas. O projeto dos deputados Valdeque Carneiro e Dionísio Lins também recebeu parecer favorável e vai ser votado em plenário. As pessoas que vão ao cinema, as pessoas surdas que vão ao cinema e assistem para assistir a um filme estrangeiro não dublado ou a um filme nacional, se não houver a legendagem, elas não terão como fazer a fruição daquela obra, daquele equipamento cultural. Portanto, essa ideia é trabalhar na perspectiva da inclusão da pessoa surda, inclusive no seu momento de lazer e entretenimento. Pais ou responsáveis podem ter o direito de participar do processo pedagógico e da definição de propostas educacionais através de conselhos escolares. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado pelo plenário. Veja como foram as votações. Na sessão ordinária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram o projeto do presidente da Casa, deputado André Siciliano, que regulamenta os convênios entre Estado e os municípios previstos na lei federal que criou o Estatuto das Guardas Municipais. O texto prevê convênios para a formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes das guardas e o desenvolvimento de ações preventivas de segurança. O Estado também poderá oferecer a estrutura necessária aos municípios, como viaturas e as dependências para os treinamentos. Já as cidades deverão ceder imagens de câmeras de segurança sempre que solicitadas. O governo estadual também terá que fazer fiscalizações periódicas da aplicação de recursos disponibilizados para os convênios. A matéria recebeu duas emendas e retornou às comissões. Pais ou responsáveis podem ter direito de participar do processo pedagógico e da definição de propostas educacionais através de conselhos escolares. As instituições de ensino deverão realizar pelo menos duas reuniões pedagógicas por semestre com os pais e os conselhos. A direção da escola deve informar ao conselho tutelar a ausência recorrente nas reuniões dos responsáveis por alunos com baixa frequência, rendimento ou problemas de comportamento. A proposta da deputada Marta Rocha foi aprovada e segue para a sanção do governo. Resgatar a participação da família no projeto de educação. Ao longo desse tempo, parece que a educação foi terceirizada apenas para os professores. E a educação também é uma responsabilidade da família. Então, dentre outras coisas que a gente deseja, é que aqueles pais que não comparecem minimamente às reuniões escolares, que, a partir de duas faltas, o conselho tutelar seja acionado e os pais sejam responsabilizados. Os parlamentares também discutiram proposta de emenda constitucional que garante mais autonomia administrativa e financeira à Defensoria Pública do Estado. Pelo texto, a Defensoria também poderá propor leis ordinárias e complementares e legislar sobre organização, carreira e garantia dos seus servidores. A PEC foi aprovada e retorna a pauta para mais uma votação. Nós conversamos com o governador e fizemos um projeto, eu e o Márcio, para que a gente possa dar a mesma autonomia, quer seja financeira ou mesmo de remeter para cá projetos de leis, à Defensoria. Eu acho que o passo importante é a Defensoria, que faz um trabalho belíssimo, defendendo as pessoas que não têm condição financeira. Então, é só para parabenizar a Defensoria, porque, mais que injusto, essa PEC, PEC número 5 de 2019, vai retornar na próxima semana. Seguramente, nós vamos votar e vamos promulgar essa emenda condicional para que a gente possa dar essa autonomia tão sonhada à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Já o deputado Marcos Miller quer criar a carteira de vacinação digital. A ideia é que todas as informações e procedimentos sejam arquivados digitalmente para serem acessados em qualquer posto do Estado. A matéria recebeu uma emenda e retornou às comissões. Unidades hospitalares da rede pública e privada podem ser obrigadas a fazer exames para diagnóstico precoce da paralisia cerebral nos recém-nascidos. Os exames devem ser realizados na hora do nascimento e repetidos a cada 12 horas, até a alta hospitalar. O projeto do deputado Renato Cozolino foi aprovado em primeira discussão e retorna a pauta para mais uma votação. Eu conheço diversas famílias que têm membros que sofrem da paralisia cerebral. Então, acredito eu que se o governo começar a partir de hoje fazer esses exames na maternidade que vai ser de 12 em 12 horas a partir do momento que o recém-nascido nascer até ele sair da maternidade com certeza essa criança terá muito mais chance de ter uma vida mais saudável. O regimento interno da LERJ pode ser alterado. O deputado Renato Cozolino quer retirar do texto o parágrafo que proíbe líderes e vice-líderes de fazerem parte da mesa diretora. A proposta passou pelo segundo dia da primeira discussão para recebimento de emendas parlamentares. Hoje eu não posso encaminhar nenhuma votação porque hoje eu faço parte da mesa. Então, o intuito de... a minha vontade de mudar esse regimento esse regimento interno da casa é para que eu possa, hoje, eu e alguns outros deputados que são únicos dentro de partido poder ter a qualificação de líder. Outro projeto de alteração do regimento interno da casa pretende criar regras iguais para a concessão de honrarias da casa. A ideia do deputado Rodrigo Bacelar é que os parlamentares só possam apresentar três homenagens por honraria e que o projeto tenha, pelo menos, o apoiamento de dez parlamentares. O texto volta à pauta amanhã para mais um dia da primeira discussão. Já a deputada Alana Passos pede a instalação de um colégio militar no município de Queimados. O texto foi aprovado em primeira discussão. Todos entenderam que, além de ser uma questão de honra para mim, porque eu sou militar do Exército e eu faço questão de falar isso sempre pelo tamanho do orgulho que eu tenho e também pela qualidade de ensino que os colégios militares têm, os seus índices de aprovações, levar essa qualidade para a população da Baixada Fluminense. Aprovada a prorrogação por mais 60 dias da Comissão Parlamentar de Inquérito que analisa os casos de feminicídio no Estado. Outra CPI que terá o prazo prorrogado por mais 60 dias é a que analisa a crise fiscal do Estado. Quanto mais próxima tiver de 30 de agosto, melhor, porque é a data que teria sido acordada com a Secretaria de Fazenda para a Secretaria de Fazenda concluir a minuta da proposta que eles vão encaminhar ao Tesouro Nacional da revisão do regime de recuperação fiscal. E o deputado Carlos Mink quer criar regras para a utilização de vidros transparentes e superfícies espelhadas no exterior de edificações. O objetivo é proteger as aves e eventuais colisões. A matéria recebeu quatro emendas e retornou às comissões. O Jornal da Alerja fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerja, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. Música 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 Música